Agora a gente fala de segurança pública. A temporada de verão começa agora em dezembro. Em Balneário Camboriú, a preocupação é com o número de policiais para atender as ocorrências e garantir a segurança dos moradores e dos turistas que chegam no verão a um milhão de pessoas na cidade. Na temporada passada, o número de policiais militares foi bem abaixo do necessário. Veja só. Viaturas tem de sobra. Já policiais estão em falta na cidade que mais recebe turistas no litoral norte de Santa Catarina. Na temporada de verão, a população de Balneário Camboriú, que segundo o IBGE é de 128 mil pessoas, chega a mais do que triplicar. Mas apesar de tantos visitantes, Balneário Camboriú teve o reforço de apenas 28 policiais na última temporada. Somando com os que já trabalhavam aqui, ficou com 170 PMs. No último réveillon, mais de um milhão de pessoas passaram a virada de ano no município. Na prática, nesse dia, a média foi de um policial para cada 10 mil pessoas. O comandante da polícia militar da região de Balneário Camboriú diz que Porto Belo é outra cidade da região que também teve problemas com pouco reforço de policiamento na temporada passada. Porto Belo tem hoje apenas 7 policiais para atender uma população de mais de 19 mil pessoas. População que também deve dobrar com a chegada do verão. Levamos em consideração população, população que será agregada no verão e o efetivo existente em cada cidade que vai receber um aporte turístico durante a temporada. E nós planejamos aqui para Balneário Camboriú 166 policiais militares a mais para que a gente tenha um efetivo de 300 policiais para dar conta dessa demanda que vai estar por acontecer durante a temporada de verão. Ainda não foi divulgado o número de policiais a mais que cada cidade do litoral deve receber nessa temporada de verão. Mas a expectativa é que o comando da polícia militar de Santa Catarina mande mais profissionais para Balneário Camboriú e cidades próximas, pelo menos em comparação com a última temporada de verão. O problema é o custo para trazer os policiais militares que vêm de fora. As despesas com alimentação e hospedagem para cada profissional é de aproximadamente 100 reais por dia. Além de mais policiamento, o comando da polícia militar de Balneário Camboriú, que atende também Bobinhas, Itapema e Porto Belo, espera contar com a ajuda da Secretaria de Turismo do Estado para montar uma ação com barreiras nas entradas das cidades e dar mais segurança aos visitantes. Fazer as barreiras policiais nas entradas e saídas da cidade para que diminua sensivelmente o número de roubos. Então nós temos que ter esse efetivo para que a gente possa garantir ao nosso turista, ao nosso munícipe, uma prestação de serviço de segurança com qualidade. Em Balneário Camboriú, a preocupação é ainda maior, já que a cidade é uma das poucas de Santa Catarina que recebe turistas mesmo agora, quando ainda nem começou o verão. Além da cidade receber mais veranistas e turistas na temporada de verão, também aumenta a criminalidade. De acordo com dados da Polícia Militar de Balneário Camboriú, durante a temporada, a quantidade de furtos e roubos cresce em uma média de 30%. Tanto para turistas como para comerciantes, segurança é algo que não pode faltar nessa temporada, que começa já no mês que vem. Na temporada precisa, vem muita gente, né? Aí dá mais de um milhão de pessoas dentro de Camboriú, dentro de Balneário, né? Dá muita gente. Aí também vem muita gente, assim como vem os bons, vem os rujuntos, né? Acompanha, né? São desocupados mesmo que acaba atrapalhando. Eles ficam bebendo pela rua, eles ficam, no caso, mexendo com pessoas, essas coisas, e acaba dando esse tipo de auê. E que você tem menos efetivo, claro, o efetivo vai cuidar das coisas mais graves. E aí que isso aí acaba sendo uma coisa que não é grave, então... Mas é muito necessário, porque esses que mexem na praia, esses que roubam bolsa, entendeu?